Dona Maria completou 55 anos, trabalhou a vida toda na roça e agora pretende se aposentar. Para ela conseguir a aposentadoria por idade rural, ela precisa comprovar o exercício da atividade por no mínimo 15 anos através de documentos. Fácil, né? Ela trabalhou por tanto tempo? Não. Na verdade, nem sempre é fácil para a mulher. As famílias rurais costumam ser muito grandes e acaba ficando como responsabilidade da mulher, além do trabalho na roça, os cuidados dos filhos e os afazeres da casa. Diante dessas múltiplas tarefas, muitas mulheres se encontram confusas em relação ao seu papel dentro da economia da família e por isso se identificou muitas vezes perante órgãos públicos como do lar, doméstica ou às vezes se intitula como sem profissão. Essa situação é muito prejudicial para a trabalhadora rural no momento de pedir uma aposentadoria, mas hoje vou falar algumas dicas que podem ajudar a mulher rural. Dicas que vão facilitar a concessão do benefício. Primeira dica é, toda vez que o marido ou companheiro comprar um terreno, uma propriedade rural, uma terra para trabalhar, coloque o nome junto no recibo, no contrato, no documento de compra e venda. Nos contratos de parceria, meação, comodato, faça a mesma coisa. Muita gente acha que só pelo fato de ser casado, ter uma união estável, fazer parte do grupo familiar já é suficiente. Pode usar o documento do outro. E até certo ponto é verdade, mas se a outra pessoa perder a qualidade de trabalhador rural, esses documentos não servirão como prova para ele e nem para você. Mas se tiver seu nome lá, estará tudo ok. Segunda dica é, sempre que perguntarem a profissão, diga que é lavradora, agricultora, trabalhadora rural ou alguma profissão rural. Jamais diga que é do lar ou que não tem profissão. Deixe isso registrado em bancos, hospitais, cadastros de lojas, na escola do seu filho, em todo lugar. Terceira dica é, se em algum momento você deixar de exercer atividade rural e começar um trabalho urbano, assinar carteira ou algo do tipo e depois voltar a trabalhar na roça, você deve criar documentos novos para provar que você realmente voltou à atividade rural. Conclusão. Para a mulher conseguir a aposentadoria, é preciso fazer um trabalho de prevenção e ir sempre emitindo documentos. Documentos estes que vão servir como provas no futuro. Ela pode usar documentos do marido? Pode, mas é bom que ela tenha documentos em nome dela também, porque pode ser que algo descaracterize ele da figura de trabalhador rural e se isso acontecer, irá prejudicar ela, porque não poderá usar os documentos como prova que só tiver o nome dele. É muito importante ter documentos antigos, mas é preciso estar emitindo documentos sempre, porque assim vai estar provando que começou a trabalhar há muito tempo atrás e deu continuidade a esse trabalho. Para esclarecimento de mais dúvidas sobre aposentadoria rural, aconselho que adquira o e-book Guia da Aposentadoria Rural do Segurado Especial. Esse e-book foi elaborado por mim, nele falo sobre as provas que podem ser utilizadas para comprovar o trabalho, contém resposta das principais dúvidas relacionadas ao benefício e muitas dicas. Com ele, tenho certeza que vai aumentar muito a chance da concessão do benefício. O melhor de tudo é que você pode aprender tudo isso por um preço muito pequeno. O link do e-book está na descrição. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço que deixe sua curtida e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre atualizado. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!